Se você disser adeus Eu não quero te perder Não vou viver na solidão Se você disser adeus Tenho certeza não vou resistir Fica amor não vá Não faz assim comigo não Eu não quero te perder Não vou viver na solidão Fica comigo Não faz assim Eu preciso ter você aqui comigo Volta pra mim E vem me dá o teu amor Teu carinho, teu sabor Me dá mais uma chance Faz meu mundo diferente Vem mostrar pra essa gente Como é lindo o nosso amor E vem me dá o teu amor Teu carinho, teu sabor Me dá mais uma chance Faz meu mundo diferente Vem mostrar pra essa gente Como é lindo o nosso amor Se você disser adeus Tenho certeza não vou resistir Se você disser adeus Tenho certeza não vou resistir Fica amor não vá Não faz assim comigo não Eu não quero te perder Não vou viver na solidão Sei que errei demais Peço perdão Eu prometo dessa vez É diferente Me dá uma chance Me dá teu coração E vem me dá o teu amor Teu carinho, teu sabor Me dá mais uma chance Faz meu mundo diferente Vem mostrar pra essa gente Como é lindo o nosso amor E vem me dá o teu amor Teu carinho, teu sabor Me dá mais uma chance Me dá mais uma chance Faz meu mundo diferente Vem mostrar pra essa gente Como é lindo o nosso amor E vem me dá o teu amor E vem me dá o teu amor Teu carinho, teu sabor Me dá mais uma chance Faz meu mundo diferente Vem mostrar pra essa gente Como é lindo o nosso amor Tchau 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 Tchau